Mequê, Mequê, família da que fala o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bom, Chivu Kuvuku anuncia para breve o fim da Frente Patriótica Unida e revela que em 2027 irá concorrer às eleições de forma isolada, com o seu pra já servir Angola. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga. Mano, a cobra vai fumar. A cobra vai fumar, a galinha vai sair dente. You ready? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike para você entender. Siga nosso Instagram, siga nosso TikTok, que é bom, é essencial. Então, sem mais duas, sem mais longas, vamos lá ver aqui o recado do Jota Privado. Ok, let's get it? O canal MS TV, Jota Privado e a Manoel Rosas Business Cooperation finalmente conseguiram defechar um acordo, uma parceria que trará muitas oportunidades de emprego para você que é cidadão angolano, que está difícil de encontrar um emprego neste país. Olha, ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosas Business Cooperation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sobre os cuidados da Manoel Rosas Business Cooperation e eles cuidarão absolutamente de tudo e lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosas Business Cooperation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosas Business Cooperation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J privado. Ok, família? Pronto! Abel Chivukuvuku anuncia para breve o fim da Frente Patriótica Unida e revela que em 2027 irá concorrer às eleições de forma isolada com seu pra já servir Angola. É coisa para dizer, nunca foi pelo país, nunca foi pelos angolanos, sempre foi pelo money. E o Eri é coisa para dizer, eu J privado defendi Abel Chivukuvuku quando estava a criar aquela falácia de que o mesmo recebeu dinheiro do Enteliá, o mesmo recebeu dinheiro do Bento Kangamba. Kangamba nunca veio a público falar, mas o Chivukuvuku já respondeu dizendo que é mentira. Diante dessa situação eu digo aqui, o Chivukuvuku gosta de ser presidente. Estamos a preparar um dossiê, estamos a preparar um dossiê sobre Abel Chivukuvuku. Está a entender? Respeito-o muito, respeito a sua decisão, mas a ânsia pelo poder, a ânsia para ser presidente, para ser chefe, é maior que os angolanos. Hoje, Jabel Chivukuvuku não critica o povo angolano, não critica as falas do João Lourenço, não critica as atitudes do João Lourenço, por quê? Porque, afinal de contas, é amigo dele. Olha aqui, família, escuta bem. O coordenador-geral do Prajá Servir Angola e vice-coordenador da FPU, que é a Frente Patriótica Unida, Abel Chivukuvuku, informou recentemente que o seu projeto Prajá será reconhecido pelo Tribunal Constitucional depois de dois chumbos consecutivos. O experiente político disse que, nesta última tentativa, tudo está a correr a bom ritmo, razão pela qual tem havido trocas de documentação entre os dirigentes do Prajá e o Tribunal Constitucional. Uou! Por Antônio Casoma. Neste momento, estamos a trabalhar no processo e estamos a um nível razoável de troca de documentação com o Tribunal Constitucional. Abel Chivukuvuku fez saber que a sua insistência e persistência na legalização prajá é unicamente servir o país. Não, nunca foi pelo país, Abel. Questionado da eventualidade se o seu projeto político vir a ser legalizado ou chumbado novamente, o deputado da Assembleia do MPLA enfatizou que, quer seja o Prajá ou outro projeto político, será sim legalizado. E, de qualquer forma, nós iremos concorrer em 2027. destacou o anúncio que arrancou aplausos de centenas de jovens estudantes que participaram na quinta edição de debate denominado o Reencontro com a História, promovida pelo movimento dos estudantes de Angola, que é o MEIA, na última sexta-feira, na Casa da Juventude, em Viana. O também vice-coordenador da Frente Patriótica Unida deu a conhecer que a FPU não vai durar até as próximas eleições, agendada para 2027, devido à natureza da sua constituição de agregação e não coligação, esclareceu. O político detalhou ainda que o Bloco Democrático deverá obrigatoriamente abandonar a Frente Patriótica Unida e concorrer de forma isolada porque corre o risco de ser extinto, caso concorra no atual modelo da FPU sobre suporte da UNITA. Abelos e Vucu Vucu acredita que antes de 2027 o para já servir Angola será legalizado e vai disputar frente a frente com o MPLA e a UNITA nas eleições gerais agendada para 2027. Até 2027 nós já seremos um partido legal e até lá iremos encontrar uma fórmula que permite uma Frente Patriótica Unida, num modelo apropriado que corresponda com o contexto legal do momento de realçar que a Frente Patriótica Unida foi uma plataforma política que agregou os partidos políticos que são UNITA, Bloco Democrático e os membros do projeto político para já servir Angola, que tinha como objetivo de fazer frente com o MPLA nas eleições de 24 de agosto de 2022. Fonte, primeiro impacto, quem escreveu aqui foi o Antônio Caçoma. E a família Jota Privado, o que é que tens a dizer? Epa, olha, eu muito sinceramente volto a reiterar, nunca foi pelo país. Ah, mas Jota Privado, se Abel não legalizar, ele como disse aí, a Frente Patriótica vai, não vai durar muito entre outros. Eu te pergunto, por que que durou até as eleições passadas? Respondem-me, por que que durou até as eleições passadas? Hein? Ah, não, não, mano, não tem como. E agora, essas falas de Abelos e Vucu Vucu, de tanta certeza que o projeto político para já servir Angola irá ser legalizado, mano, isso não soa nada para vocês, porque no passado as falas eram outras, tá entendendo? O próprio Abelos e Vucu Vucu, em fevereiro, veio a público dizer que nós seremos legalizados antes de agosto. Tá entendendo? E é naquela altura que as pessoas estavam a falar que Abelos e Vucu Vucu sentou, comeu alguma coisa, recebeu dinheiro de alguma coisa parecida, tá entendendo? Que ele havia dito sobre a FPU, hoje ele vem a público falar concretamente, ou confirmar concretamente, o que as pessoas estavam a pensar. Vocês devem até falar que no vídeo passado, eu poderia ter gravado outro vídeo no dia seguinte, né, mas nós estamos a preparar um dossiê muito bom de surpresa para o senhor Abelos e Vucu Vucu. Vocês devem até falar que, ah, mas vocês disseram, ah, mas eu tô privado. Abelos e Vucu Vucu não pode ser amigo do João Lourenço. Mano, a questão não é essa. Vocês devem sentar e analisar. A questão não é essa. Não tem como Abelos e Vucu Vucu ser amigo e vir a público falar, ah, eu sou amigo do, como é que fala, do João Lourenço. Ah, Jota privado, como que você vem a público falar isso, que não pode? Oi, João Lourenço era general, ou é general, fazia parte do exército angolano em 92. Quem bondou, quem tirou a vida dos militantes da UNITA? O próprio Chico Vucu também estava incluído, quase morreu. Quem tirou a vida desses dirigentes foi o MPLA. Não tem mais outra pessoa, não, é a população, não, isso já foi desmentido. O próprio Arthur Queiroz, que é militante do MPLA e jornalistas do MPLA, veio a público antes da eleição, lançou uma matéria onde disse que o próprio Chico Vucu, ou melhor, o próprio MPLA, é quem mandou matar os dirigentes da UNITA. Aqueles cidadãos que muitos de vocês pensam que foram a população que assassinaram a UNITA. Não, não eram. Foram pessoas mandadas pelo MPLA, pelo general Maria. Agora eu te pergunto, o general Maria, naquela altura 92, João Lourenço fazia parte desse próprio complô? Você acha que João Lourenço não estava na mesa quando decidiram que esse cidadão da UNITA deve morrer? Hein? Ou alguém está metido? Porque, epa, o Chico Vucu foi o que não morreu. Isso também diz muita coisa. Está entendendo? É basicamente isso, diz muita coisa. Não tem como, mano, não tem como. Mais uma vez eu digo aqui, você não irá ver o Biden vir a público e falar, eu sou amigo do Donald Trump. Eu sou meu amigo do Donald Trump. Você não vai ver Bolsonaro vir eu falar, eu sou amigo do Lula. Ah, mas João está privado. Oi. É oposição, bro. Está a entender? É oposição. Hoje já o Abel de Chico Vucu diz que não tem capacidade e autonomia para analisar a governação do João Lourenço. Está com medo de falar? Isso mostra mais uma vez o quão prostituto esses políticos são. Lamento dizer, mano. Está a entender? Porque eu, João está privado, sento aqui todos os dias, defendo o povo. Eu sei o que eu passei. Ah, mas você não combateu na guerra. Oi. Essa guerra é uma guerra burra. Está a entender? Eu não sou o culpado. Vocês combateram porque vocês eram burros. E o Eri? Porque vocês é que criaram essa guerra entre irmãos. Poderão sentar e conversar. Um queria a paz. Um queria a democracia. Outro queria ser o partido único que irá implementar o sistema comunismo no país. Está a entender? O sistema de partido único no país. Respeite porque vocês são mais velhos. Mas se não, na história... Vocês sabem a minha opinião. São esses mais velhos aqui, ó. Está a entender? O Chivucovucu tem memória curta, mano. Tem memória curta. Vocês vão entender por que eu estou a falar isso. Vocês vão entender, mano. Está a entender? Estamos juntos. Já está privado na casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal. Ative as notificações para o vídeo de comentar porque está a minha notícia. Você não sabe, é de saber a parte de nós. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto. A família J-Loco. A família D-Squadu em todos os contínuos. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia. Está na descrição dos nossos vídeos. Escreve seu apanho, como é importante. É tão bonito. Até o próximo vídeo. É mais TV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai jular o seu manejo.